Fora do clubinho dos gigantes europeus, uma das equipes que vem mais se destacando nos últimos tempos é o Brighton. Hoje, visto como o queridinho da Premier League por revelar bons jogadores e ter um futebol muito atraente, o Brighton vem crescendo dentro e fora de campo, virando uma espécie de febre na Europa e muitas vezes derrubando gigantes. Então no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre um pouquinho da história do Brighton, e o que levou os caras a mudarem de patamar e virarem esse clube tão interessante que para alguns já começa a ser referência. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofoot e para a gente entender essa história a gente tem que voltar lá para o começo do século XX quando o Brighton & Hove Albion FC foi fundado em 1901. Isso foi lá em Brighton & Hove, que é no sul da Inglaterra, mas o fato é que o clube só foi aceito para a Football League em 1920, ou seja, eles só entraram oficialmente para a pirâmide futebolística da Inglaterra quase 20 anos depois da sua fundação. Os primeiros passos do Brighton foram então nas ligas regionais. Em 1910, por exemplo, eles conseguiram vencer a Southern League, que é como se fosse a Liga do Sul. Esse título deu então o direito deles enfrentarem o campeão da Football League, que era o Aston Villa, naquilo que hoje a gente conhece como a Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. E já nessa final, o pequeno Brighton, que tinha apenas 9 anos de existência, bateu o Villa por 1x0, levantando a sua primeira taça. Mas meio que esse foi o único momento de glória do clube nas primeiras décadas. Os problemas financeiros que eles tinham só se agravaram com a chegada da Segunda Guerra Mundial, e o fundo do poço veio nas décadas de 60 e 70, quando o Brighton virou aquele time golfinho, que sobe, desce, sobe e desce, só que não entre a Primeira e a Segunda Divisão, e sim entre a Terceira e a Quarta. E a gente está falando de uma era muito menos evoluída do Brighton ainda, né? Mas já dando um spoiler do vídeo aqui, em algum momento a tecnologia vai ser muito importante para o clube deslanchar. Por isso é hora de falar da patrocinadora desse vídeo, a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Se você está pensando em investir na sua educação, a Alura chegou agora com a Black Week, onde você vai ter a oportunidade de se matricular pelo menor preço do ano. E lá na Alura você encontra mais de 1.450 cursos em 8 escolas diferentes, em várias áreas como Programação, Inteligência Artificial, Gestão e Inovação e mais. E os cursos são de variados níveis, né? Então se você está iniciando numa área que tem interesse, vai ter alguma coisa para você, mas se você já é um editor de vídeo mais avançado, por exemplo, também vai ter algo lá que ajude você a melhorar ainda mais as suas habilidades. E esse Brighton de hoje em dia aí funciona muito bem parcialmente porque eles são muito bons na procura de novos talentos. E como eu vou explicar daqui a pouco no vídeo, eles rodam lá no clube um programa de análise de dados muito robusto que ajuda nessa captação de talentos. E essa parte de dados aí, se te interessa, também é a cara da Alura. Eles têm cursos nessa área, por exemplo, de análise de desempenho e métricas que, obviamente, é algo que pode sim ser utilizado no ramo do futebol. E do dia 20 ao 24 de novembro, você terá simplesmente 30% de desconto na matrícula da Alura. Exatamente 30% é o maior desconto do ano, aplicado tanto no Plano Plus quanto no Plano Pro. Esse aí tem uma parada muito bacana. Além dos outros benefícios aí do Aluraverso, né? Como atualizações constantes dos cursos e desafios práticos para te deixar mais preparado que o Messi indo bater uma falta? O Plano Pro conta com a Alure, a inteligência artificial da Alura, que te ajuda a estudar com exemplos práticos e tirando ali as tuas dúvidas. Fora que os caras também têm a maior comunidade de tecnologia do país com mais de 100 mil pessoas no Discord, todas focadas em melhorar profissional e pessoalmente, né? Então corre lá para se matricular na Alura, que a promoção só vai até esse dia 24, sexta-feira. A gente vai estar colocando um linkzinho aqui para vocês verem, né? Também vai estar na primeira linha da descrição e no comentário fixado. Clica lá, confira os cursos da Alura, matricule-se se você gostar, com o maior desconto de todos os tempos da plataforma, que realmente é muito boa, tá? E se você dá uma olhadinha no link, ainda ajuda bastante aqui o Eurão, fechou? Obrigado, Alura, por patrocinar esse vídeo e bora falar do Brighton novamente. Porém, o time se recuperaria e chegaria na elite do futebol inglês em 1979. Isso é importante para a gente entender o tamanho que o Brighton tinha até agora há pouco, tá? Eles ficaram quatro anos nessa época aí na elite, né? E foram rebaixados na temporada 82-83. Porém, o curioso é que nessa mesma temporada que eles foram rebaixados, eles também chegaram na final da FA Cup, da Copa da Inglaterra. E o primeiro jogo até conseguiu empatar com o Manchester United, mas no segundo, tomaram uma traulitada de 4x0 e ficaram com o vice. A Gaivota voou muito perto do sol, mas acabou se queimando. E com esse rebaixamento, os então dirigentes do clube tentaram, a qualquer custo, voltar à primeira divisão e foram gastando mais do que o Brighton tinha capacidade de pagar, o que deixou o clube endividado e com sérios problemas financeiros. E com isso, o simpático Brighton acabou caindo de divisões mais uma vez. E é muito bizarra a diferença entre esses tempos mais antigos e a atualidade. Hoje, o Brighton é considerado um exemplo de gestão, mas naquela época, nos anos 90, o clube enfrentou não uma, não duas, mas seis tentativas de liquidação pela justiça e quase fechou a porta várias vezes. Só que às vezes você chega lá embaixo e continua cavando, né? Foi o que aconteceu com o Brighton na temporada 96-97, quando eles se viram obrigados a vender o seu estádio. O Goldstone, que tinha sido casa do clube por quase 100 anos, foi arrematado por um grupo de empresários que transformou aquele local numa zona comercial. E isso, obviamente, deixou os torcedores revoltadíssimos a ponto de eles invadirem o campo em protesto no jogo contra o York City na quarta divisão. E esses protestos não pararam, né? Os torcedores do Brighton estavam desesperados, querendo que o clube fosse vendido, que tivesse outro dono. A situação era tão desesperadora que diz a lenda que até torcedores de outros clubes se juntaram aos torcedores do Brighton nos protestos. E depois de algum tempo de luta, no final de 1997, foi que o Dick Knight, um empresário local que era querido pela torcida por ser torcedor do clube, assumiu como novo dono. Pouco a pouco, o Brighton foi se reestruturando, se reorganizando e sempre com o apoio incondicional dessa torcida. Até que o projeto começou a dar certo na década passada, tá? Quando eles meio que se estabilizaram na segunda divisão e começaram ali a flertar com uma volta à elite, com acessos para a Premier League. E depois de bater na trave algumas vezes, foi na temporada 2016-2017 que eles finalmente conseguiram esse acesso. Depois de 34 anos, o Brighton voltaria a jogar a primeira divisão e a torcida apaixonada invadiu o campo para comemorar e diz a lenda que mais de 100 mil torcedores estavam nas ruas aí celebrando. Eu não falei aqui, mas isso já foi um pouco do resultado do trabalho do Tony Bloom, o novo dono do Brighton que assumiu o clube em 2009. O sucesso de um clube passa muito pela gestão, né? E nisso, o Brighton vem dando aula. Recentemente, os donos acabaram investindo muito em infraestrutura. E o Brighton atualmente tem um CT moderníssimo, chamado de American Express Elite Football Performance Center, que tem o status de categoria 1 da Premier League, sendo apontado como um dos melhores locais para desenvolvimento de jovens jogadores. Ele foi aberto em 2014 e custou cerca de 20 milhões de libras. E lá ficam o time principal e os jovens das categorias de base. São 11 campos, um prédio, departamento médico e outras diversas instalações. No ano passado, o Brighton também inaugurou o Elite Performance Center 2, que cuida do time feminino. Ou seja, o trabalho começou a ser desenvolvido de dentro para fora, com o clube montando ali uma base, né? Literalmente. Construindo ali uma fundação sólida, né? Uma estrutura boa para que o resto das coisas consigam funcionar. tanto, por exemplo, o desenvolvimento de jovens jogadores, como a adaptação e o melhor desempenho possível de jogadores que chegam contratados de outros lugares. Mas tudo que o Brighton vem vivendo hoje em dia não é só pela infraestrutura do clube, ou nem até pela política de contratações, mas pela filosofia de jogo. Se lá naquele passado, o Brighton chegou a ser um time reconhecido pelo jogo altamente defensivo, as coisas mudaram muito nos anos recentes. A mudança de chave aconteceu na temporada 19-20. Na época, as gaivotas tinham escapado do rebaixamento na temporada anterior por apenas dois pontos, e queriam afastar de vez essa imagem de clube montanha-russa, né? Que sobe e desce. E foi aí que a diretoria resolveu demitir o técnico Chris Hutton e contratar o desconhecido Graham Potter, que tinha feito um trabalho ok no Suense, né? Levando o Cisnes aí ao décimo lugar na segundona. Parecia uma aposta sem graça, nada demais. Só que o Graham Potter já tinha currículo pra mostrar, beleza? Trabalhando no Ostersunds da Suécia, ele tirou o clube da quarta divisão e levou pra primeira. Além disso, também conseguiu conquistar uma Copa da Suécia e causou nas eliminatórias da Liga Europa, quando esse pequeno clube foi visitar o Arsenal no Emirates e venceu por 2x1. Ao todo, foram três temporadas do Potter lá no Brighton, o suficiente pra ele fazer magia. Tudo bem que ele não ganhou nenhum troféu, nem nada, mas tu pensa que o Brighton era um time muito pequeno que lutava pra não cair e passou a aspirar coisas maiores. O Brighton do Potter jogava de forma bonita, envolvente e muito organizada. O elenco não tinha estrelas. Era o coletivo que fazia as coisas acontecerem e foi na base de boas contratações que o nível da equipe subiu. Pra vocês terem uma ideia do domínio tático que o Potter implementou, o Brighton foi o quarto clube da Premier League na temporada 21-22 que mais teve posse de bola, atrás apenas dos colossos City, Liverpool e Chelsea. E eles terminaram aquela temporada então na décima posição, que pra um clube pequenininho era algo grandioso. Tanto é que essa foi a melhor posição que os caras já conseguiram na elite do futebol inglês em toda a sua história. As atuações contra os chamados Big Six eram outro ponto que chamava muita atenção, né? Como por exemplo, quando eles conseguiram vencer o Manchester United dentro do Old Trafford, pela primeira vez na história, já na temporada 22-23. E guardem esse adversário na cabeça, porque meio que ele também vai ser a cereja do bolo nesse trabalho brilhante. É preciso saber de futebol pra ser técnico, mas também é preciso saber de pessoas. Às vezes, isso pode ser a diferença. Essa frase do Potter representa o seu legado dentro do Brighton, né? E com certeza os torcedores ficaram encantados com essa história de Graham Potter e a Ordem das Gaivotas. E por mais que o estilo de jogo do Brighton chame a atenção, é necessário ter os jogadores certos pra executar os planos do treinador. E o Coringa, por trás do mercado de transferências do Brighton, é o proprietário mesmo, o Tony Bloom, que como eu falei pra vocês, assumiu em 2009. E tem uma ligação muito forte com estatísticas. Primeiramente, ele é um ex-jogador de pôquer. E, segundamente, ele tem uma empresa no ramo das apostas esportivas, que usa dados pra calcular as odds de forma mais certeira. E isso acabou sendo usado também para o recrutamento do Brighton. Eles focam, obviamente, em jogadores jovens e mais baratos de mercados alternativos, como muitos clubes fazem, né? Mas a diferença do Brighton em relação a outros aí, é que eles têm uma carta na manga meio secreta. O Bloom tem na sua empresa a Star Lizard, um software próprio que analisa jogadores ao redor do mundo e disponibiliza os dados pro programa de recrutamento do clube. E aí você pergunta, pô, mas por que todos os clubes não estão usando um negócio desses aí, né? Então, diz a lenda que o software ali, o algoritmo do Star Lizard, é um negócio meio sigiloso, tá? Que nem os próprios funcionários do Brighton sabem exatamente como que funciona. Mas a gente sabe que as análises são feitas baseadas em dados e estatísticas sobre os jogadores, né? E mais uma diferença do Brighton pra outros clubes é a forma como eles lidam com os olheiros. Geralmente, os clubes têm olheiros por regiões. Então, por exemplo, o Manchester United, do Barcelona, a Juventus, devem ter olheiros responsáveis por analisar e reportar sobre o futebol brasileiro. Porém, no Brighton não é assim. Os olheiros trabalham por posição, o que significa que o clube tem, por exemplo, um cara absolutamente especializado em centroavantes. Ou seja, o foco dele não é um país ou uma região específica, mas sim uma posição específica dentro de campo. Então, eles teriam, por exemplo, um olheiro de centroavante, um olheiro de goleiro e por aí vai. Então, depois que o algoritmo mostra os jogadores que são ali compatíveis pro clube ir atrás e tal, ainda tem um olheiro especializado naquela posição que manja muito, por exemplo, dos melhores sinais que um centroavante pode dar quando ele é moleque e tal, vai assistir as partidas pra então fazer um relatório de recrutamento. Outra coisa que o Brighton usa é um sistema de semáforo utilizado. Um jogador analisado aparece com a cor vermelha se ele estiver ainda na fase de monitoramento, com a cor amarela se o jogador poderia talvez se encaixar na equipe, mas ainda não é o encaixe ideal, e com a cor verde se o cara cairia como uma luva, digamos assim, no elenco. É algo super intuitivo, fácil de entender e que vem funcionando muito bem. Temos um processo diferente de muitos clubes. Não corremos o mundo para ver vários jogos e analisar os jogadores, que é como tentar encontrar uma agulha num palheiro. Nos concentramos nas áreas a melhorar, nos jogadores que achamos que podem preencher essa lacuna, e depois enviamos os nossos olheiros para observar especificamente esses jogadores. O Deserbe, por exemplo, o atual técnico do Brighton, disse que está agora se acostumando com esse tipo de recrutamento, baseado em estatísticas e dados, que antes ele fazia um trabalho muito mais manual. Cada jogador que ele tinha interesse, ele ficava analisando os vídeos, os momentos e tal, para chegar a uma conclusão, mas agora ele tem deixado parte da análise para as estatísticas. E por falar em recrutamento, em contratações, as coisas vêm mudando muito rapidamente no Brighton nas últimas temporadas. Se liga! Até a temporada 17-18, eles nunca tinham gastado mais de 10 milhões de euros numa contratação. Só que para alcançar objetivos maiores, era necessário abrir a carteira um pouco mais. E assim o clube mudou o seu pensamento não apenas para contratar, mas também para vender os seus melhores jogadores. Na temporada 19-20, foram 8,5 milhões arrecadados e 61,7 milhões investidos em contratações. Por exemplo, Mopay, Trossar e Webster juntos custaram cerca de 53 milhões de euros. E o trio logo deu o resultado e caiu nas graças da torcida. Isso sem contar, por exemplo, o Alexis McAllister, que foi contratado por apenas 8 milhões de euros. Um cara que era muito desconhecido e que eventualmente se tornou peça-chave da equipe e titular da seleção argentina. Já na temporada 2021, o Brighton gastou 50 milhões de euros e recebeu 20, ou seja, investimentos superiores às suas vendas. E além disso, deu espaço no elenco para estrelas da base, como o goleirão Robert Sanches e o zagueirão Ben White. Um detalhe dessa temporada é que dos seis reforços que o time contratou, cinco tinham menos de 22 anos. O maior achado da equipe foi o volante equatoriano Moisés Caicedo, que foi contratado aos 19 anos do Independiente del Valle do Equador, inicialmente por 5 milhões de euros. Cinco! Beleza? Guarda esse número. E muito rapidamente, tudo isso começou a dar bastante certo, tá? Na temporada seguinte, o Brighton conseguiu 78,8 milhões de euros em vendas, sendo grande parte desse valor pela venda do Ben White para o Arsenal. A saída dele ajudou o clube a investir dinheiro em novas promessas. Foram 75 milhões de euros que trouxeram caras como o Mitoma por apenas 3 milhões e o Cucureja por cerca de 18 milhões de euros. Repara que o recrutamento do Brighton é como se fosse uma máquina muito bem oleada e que vai se retroalimentando. Na temporada 22-23 foi que as finanças do Brighton explodiram no bom sentido. Em vendas, a equipe jurou 137 milhões de euros, perdendo titulares importantes, mas com grandes vendas, como o Cucureja, que saiu por 65 milhões, o Bissumar por 29 e o Trossar por 24. Só que aí, para repor essas saídas, eles conseguiram ter um olho muito afiado no mercado. Vieram, por exemplo, o Stupinan por 17,8 milhões de euros, o Enciso por pouco mais de 11 e o Billy Gilmore por pouco mais de 8. São jogadores de grande potencial e que muito provavelmente, num futuro, vão acabar saindo por um valor muito mais alto do que eles chegaram. Além do ótimo poder de revenda, dá pra ver também como de uns anos pra cá, o Brighton passou a explorar bastante o mercado sul-americano, pegando as joias antes que elas explodam pra serem lapidadas no clube, né? E assim conseguir um ganho esportivo com elas no time e depois ainda faturar na venda. É uma estratégia que vem gerando esse ciclo de sucesso de compras e vendas, né? Em que os caras vendem jogador por uma bagatela, compram o cara mais barato, depois revendem ele por mais uma grana, compram o cara mais barato, e assim o Brighton vai se fortalecendo financeiramente, mas não só isso. Muitos poderiam argumentar, por exemplo, que a reposição do Cucureja, que foi o Stupinan, é melhor do que o Cucureja. Quer mais um exemplo? Ninguém aqui vai se surpreender se num futuro próximo, o Mitoma for vendido por mais do que o Trossar foi vendido anteriormente. Ou seja, as reposições, seja em bola jogada no campo ou nas finanças, muitas vezes acabam sendo melhores do que os jogadores que saíram. E essa tese se comprovou mais uma vez no início da temporada 23-24. Lembra que o preço inicial do Caicedo tinha sido 5 milhõezinhos de euros só? Pois é, o Brighton, numa situação financeira muito estável, viu times grandes virem atrás do Caicedo, só que os caras não tinham nenhuma pressa para vender, afinal, o cara tinha contrato com o clube por muitos anos, e além disso, o Brighton estava de boa, não estava desesperado pela grana. Portanto, eles fizeram um jogo duro na negociação, né? E conseguiram extrair cerca de 116 milhões de euros do Chelsea para vender o Caicedão, um dos valores mais caros da história do futebol e, obviamente, da Premier League. Além dele, McAllister e Robert Sanches também deixaram o clube e juntos renderam 65 milhões de euros para o Brighton. Hoje é normal a gente ver ex-jogadores do Brighton, e até ex-treinadores, né? Indo para times do Big Six, o que só fortalece ainda mais a gestão do Brighton. Porque o mundo passa a ver o clube como uma fonte de jogadores que não parece que vai secar tão cedo, né? Inclusive, com cerca de 190 milhões de euros arrecadados na temporada 2023-2024, os caras foram gastar, mais uma vez, muito bem. Eles quebraram o recorde de contratação do clube ao anunciar o brasileiro João Pedro, ex-fluminense Watford, por 34 milhões de euros. E com apenas 22 anos e um ótimo começo por lá, é questão de tempo, talvez, né? Para ele sair por um valor gigantesco. O Brighton não se importa de ser usado como trampolim para os jogadores atingirem coisas maiores na carreira no futuro. É justamente o que eles querem, né? Que o jogador seja bom, ele venha, dê retorno dentro de campo, e depois dê retorno financeiro também, sendo vendido pelo dobro, pelo triplo, ou até mais, né? Do que o valor que foi pago pelos jogadores. Pouco a pouco, o clube vai ganhando uma solidez financeira que permite, talvez, os caras sonharem com coisas maiores no futuro próximo. Mas se a gente vai falar um pouquinho de futuro próximo, também temos que falar do presente. Porque no início da temporada 22-23, o Graham Potter, que foi o grande nome desse Brighton mais forte, né? Acabou indo treinar o Chelsea. Spoiler, não deu certo, né? Porém, para o lugar dele, o recrutamento foi excelente. Isso porque a saída do Potter poderia acabar com todo o projeto construído, mas, na verdade, resultou no crescimento ainda maior do time em campo, já que o Tony Bloom foi buscar o italiano Roberto Deserbe para assumir como novo técnico. O Deserbe tinha aparecido no mundo do futebol depois de um bom trabalho no Sassuolo da Itália, e o seu estilo de jogo ofensivo agradou a diretoria, que já tinha gostado dele na entrevista de contratação, quando os dirigentes do clube aparentemente ficaram muito surpresos de quanto que o Deserbe conhecia dos jogadores daquela equipe, e como ele já tinha planos feitos para melhorar o time. E como num jogo de pôquer que o Tony Bloom tira de letra, a aposta deu certo, e o Brighton conseguiu a sua melhor temporada em 122 anos ao garantir um inédito sexto lugar na Premier League, indo pela primeira vez na sua história, jogar uma competição europeia, a Liga Europa. Nessa campanha histórica, o Brighton conseguiu vitórias importantíssimas sobre Arsenal, sobre Liverpool, sobre Manchester United, e ainda goleou o Chelsea de Graham Potter, o que foi quase como um sinal. Aquele clube não estava voando só por causa do Potter, não. Ele foi embora, e as coisas melhoraram ainda mais. O Brighton atropelou o seu ex-comandante. E por pouco, o time não bateu em uma final de Copa da Inglaterra, já que caíram nas semis para o United nos pênaltis. O time do Deserbe joga com um futebol que pressiona na frente, mas sabe sair jogando com passes curtos mesmo quando é pressionado lá atrás. A sua maior fortaleza talvez também seja a sua maior fraqueza. Contra o Liverpool recentemente, por exemplo, entregou dois gols em saídas de bolas erradas. Porém, a pressão dos Reds em cima do Brighton fazia parecer que os jogadores poderiam, num pequeno erro, jogando ali no limite, entregar mais um gol a qualquer momento. Só que essa filosofia, que às vezes é tão arriscada, é a mesma que permite às gaivotas saírem do goleiro para uma chance clara de gol em poucos segundos. E não na base do chutão ou do lançamento direto, mas de uma linha de passe bem organizada, que consegue abrir espaços com poucos toques na bola. Nada é perfeito, né? E quando o Emery resolveu não pressionar os zagueiros do Brighton, compactando a marcação e deixando menos espaço para os meias do Seagulls, o resultado acabou sendo um trágico 6x1 contra o Aston Villa. Mas é essa mesma vulnerabilidade que eles mostraram contra o Villa que permite eles terem a coragem e a ofensividade de enfrentar gigantes de gol para igual, e muitas vezes vencerem. Assim como no pôquer, é um futebol de alto risco. E acima de tudo, obviamente, um futebol muito corajoso. A temporada fantástica do Brighton em 22-23 fez a imprensa inteira se render a eles, e algumas personalidades encheram os caras de elogio, como o Jurgen Klopp, que disse que o Brighton era o time mais bem treinado do campeonato inglês. Enquanto o Guardiola falou, o melhor time do mundo na construção é o Brighton. Não há time melhor em trazer a bola do goleiro até o último terço do gramado. Nenhum time é melhor. É no Brighton que jovens talentos podem se desenvolver e acabar explodindo para o futebol mundial, né? Muitos jogadores que vêm de mercados alternativos, de ligas menos badaladas da Europa, ou da América do Sul, ou até do mercado asiático. E na temporada 22-23, o Brighton era, por exemplo, o clube que mais dava minutagem para jogadores vindo da base. A cada momento surge uma nova joia. A atual é o Ivan Ferguson, centroavante irlandês de 18 anos, que vem fazendo um ótimo começo de temporada. E é mais um que já está dando retorno esportivo dentro de campo. E em breve deve dar financeiro também. Isso sem contar alguns outros grandes nomes da equipe, que já não são mais promessas, mas vêm rendendo muito bem. Olha que incrível. São caras como o Soli March, o Pascal Gross, o Lewis Dunk e o Dani Welbeck. No caso do Welbeck, por exemplo, é um jogador que já foi considerado um flop e que não deu certo no Manchester United e no Arsenal. Ele chegou no Brighton como um refugio, mas esse time organizadinho é uma excelente peça, que chegou de graça e já até marcou um golaço. Existem poucos clubes na Inglaterra, se é que existem, onde o vínculo entre os torcedores e o clube é tão forte como no Brighton. Com uma gestão excepcional, o futuro parece brilhante. Ninguém sabe o que isso trará, mas sabemos que não será por falta de tentativa. É isso que está escrito no site oficial do Brighton. Os caras estão otimistas. Volta e meia surge no futebol, um clube que aparece do nada, faz uma graça, mas depois volta ao ostracismo, some. Só que no caso do Brighton, o seu sucesso não tem mistério nenhum. É uma gestão responsável, que toma decisões baseadas em fatos e estatísticas, além de não menosprezar o lado humano dos jogadores, e assim consegue extrair o melhor de cada um deles. Uma infraestrutura de elite, dando suporte para os seus jovens atletas e para os contratados novinhos, que chegam de vários cantos do mundo e muitos não demoram para se adaptar. Uma filosofia de jogo que é mantida de um treinador para o outro, ao contrário de clubes que trocam de estilos de managers como se isso não importasse. E tudo isso que a gente falou do Brighton culmina no caso que eu falei para vocês anteriormente que seria a cereja do bolo. No dia 16 de setembro de 2023, o Brighton mais uma vez visitou o Manchester United e saiu do Old Trafford com uma vitória. Foi um 3x1. O time titular das gaivotas naquele dia, somando os 11 jogadores, tinha custado apenas 16 milhões de libras. Enquanto o United estava em campo com reforços caríssimos, como o Onaná e o Hoyland. Enquanto, por exemplo, só o lateral direito da equipe dos Red Devils, só o Diogo Dalô, tinha custado mais de 20 milhões. Alguns técnicos reclamam sempre do elenco que eles têm. Eles reclamam da falta de reforços ou de não ter orçamento para ir atrás de grandes jogadores. Enquanto isso, o Brighton, quietinho no seu canto e com o olho afiado no mercado, tem conseguido trazer bons talentos e superar várias vezes esses colossos do futebol. Assim como o próprio site do Brighton disse, a gente não sabe aonde que isso vai levar o clube. Mas o que dá para cravar é que o trabalho vem sendo muito bem feito e que o time dentro de campo deve continuar surpreendendo muita gente no futuro próximo. E para você, até onde que o Brighton pode chegar? Se você curtiu esse estilo de vídeo, deixa nos comentários que de repente a gente faz outros, analisando clubes que estão em uma fase ou em boa fase e tentando explicar um pouquinho dos motivos por trás. O Eurofute te agradece por assistir esse vídeo até o final. Se você puder deixar um like na saideira, ajuda muito o trabalho de toda a equipe. Nos vemos no próximo, um grande abraço. Falou!